Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo jóia? O senhor tá vendendo o que? O senhor tá vendendo pão? Pão? Quanto tá? Ah, dois por dez, qualquer coisa que eu estou embora, eu tô muito cansado. O senhor tá cansado? Quem que faz? A esposa do senhor? Eu acho. O meu pai passou, o pai passou, eu não ganhei hoje. O senhor tem quantos anos? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, 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 aqui ó, tem um valor pro senhor aqui, segura, fazendo favor, é pro senhor, tá? Eu não quero os pães, quando o senhor achar alguma criança pela rua, algum senhor que esteja com fome, o senhor lembra de mim e dá de presente pras pessoas que estiverem com fome, tá? Tudo de bom pro senhor, viu? Enquanto você enxuga as lágrimas, eu te conto as notícias. E aí, o Brasil tem jeito? Famosos detonam. A pandemia acabou? Como assim? Globo, Record, Tom Cavalcante? Vai ficar onde? Tem treta nessa história. E ainda, famosos tem CPF envolvido no auxílio emergencial. Tem mais, Grazi Massafera diz não pra Globo. Como assim? Calma, eu te conto. E ainda, e aí, Siqueira, existe ou não pandemia? É fácil conviver com o coronavírus? E o Brasil perde uma grande estrela do teatro e da TV. Senhor, que tá no final da fila. Como é que o senhor se sente sendo o último da fila? O último? O senhor tá aqui desde que horas? Na hora que eu cheguei, senhora. Então, já sabe. Curte o vídeo, curte agora, compartilha, se inscreve no canal. Mas fica aí, tem mais vídeo engraçado e tem mais notícias no seu bloco social que tá só começando. Curte aí! Fala, galera. Por favor, antes de tudo, você já sabe, curte o vídeo, curte. É super importante. Compartilha, comenta. Tem mais vídeos engraçados dessa vez nessa edição. Mas olha só, Tom Cavalcante deixou a TV Globo em 2004. Foi trabalhar na Record, rompeu o contrato com o Plim Plim, tudo para alcançar o primeiro lugar na audiência na Record. Bom, parece que não deu certo, como todo mundo sabe, não deu certo. E há quase 10 anos que Tom Cavalcante vem tentando retornar a Globo. Até conseguiu um programinha lá no Multishow, mas a Globo mesmo, no Plim Plim, só pequenas participações. A Globo até abriu uma exceção. Agora, para estragar toda essa história, toda essa vontade do Tom Cavalcante retornar a Globo, a Record resolveu reprisar, reapresentar os programas, o show do Tom da Record. E parece que nem o Tom Cavalcante gostou dessa história, nem a Globo também gostou. Mas a Record é dona dos programas, pagou o salário ao Tom por isso, milhões, muito dinheiro. E o Tom, infelizmente, não pode fazer nada. Ficando assim, mais longe do Plim Plim. O que você acha? Outra história essa semana, bombou, foram uma lista de famosos que tiveram seus CPFs utilizados, isso mesmo, para conseguir o auxílio emergencial. Olha, a lista é grande. Já teve o filho da Fátima Bernardes, do William Bonner, teve o Tel Becker, ex-Fazenda, teve a Manu Gavassi, BBB20, teve a Ivi, BBB20, teve até o Batoré, isso mesmo, o Batoré, Eterno, a Praça é Nossa, teve o CPF utilizado. Por enquanto, a Polícia Federal, a Caixa Econômica Federal, estão procurando saber quem foi que utilizou esse CPF, como utilizou, parece que essa história vai demorar muito. Teve, sim, famosos, a gente contou aqui, vários famosos que realmente foram lá, solicitaram o auxílio emergencial, caso da Rita Cadillac, mas muitos famosos estão sofrendo, vão ter que devolver um dinheiro que, segundo eles, eles não pediram, eles não solicitaram, e parece que vai dar muita treta. E aí, famoso pode pedir auxílio, sim ou não? Mas teve um lugar essa semana que o clima azedou, azedou mesmo, coisa séria. É que a Globo não está acostumada a receber não de suas atrizes, de seus atores, e recebeu um não essa semana de ninguém menos que Grazi Massa Fera. Muita gente já sabe que a grande aposta para 2021, já que não teremos mais verdades secretas em 2020, é a segunda edição dessa novela que fez sucesso, a minissérie que fez muito sucesso. Grazi Massa Fera estava confirmada para participar das gravações que aconteceriam em 2020, e agora a atriz disse não. Isso mesmo, a Globo não está acostumada a receber não de atrizes e de atores. Quando recebe, normalmente, esses atores são afastados um tempo, e a gente já recebeu aqui, já falou aqui no bloco social, que tem gente que diz não para a Globo e acaba sendo demitida. A Globo está demitindo todo mundo, todo fim de semana eu mostro aqui os famosos demitidos na semana. Será que a Globo vai ter coragem de demitir a Grazi Massa Fera? Sim ou não? E como é ter filho gay na família? Ter filho gay na família é tranquilo. Difícil é quando o gay é o próprio marido e a esposa não sabe. Voltamos às polêmicas. Afinal, existe ou não existe pandemia do coronavírus? Muita gente lembra do Siqueira Júnior do Alerta Nacional da Rede TV há meses atrás, dizendo que não existia, que as pessoas não ficassem em casa, não entrassem na moda de usar máscaras. Depois foi confirmado e acabou deixando o programa no ar, confirmado com o coronavírus. Vale lembrar que três meses se passaram, o apresentador já passou por situações difíceis e até hoje respira com a ajuda de oxigênio, de balão de oxigênio. Mas ele deu uma entrevista essa semana ao UOL falando sobre a dificuldade que é respirar depois do coronavírus. Ele disse que pensou até que iria morrer. Isso mesmo. Mas e aí? Depois que passou, ele disse que a pandemia, essa histeria é coisa do PT, é coisa da Globo. Siqueira Júnior, afinal, existe ou não coronavírus? Existe ou não pandemia? A conveniência é da Globo? É da Rede TV? É sua? É de quem? Quem tá certo? Quem tá errado? Você deveria se posicionar melhor. O que é que você acha sobre o Siqueira Júnior? Deixa seu recado. E aí, afinal, existe ou não pandemia do coronavirus? Pelo menos no bairro do Leblon, nos bares do bairro do Leblon, famoso bairro carioca, parece que não, não existe pandemia. Todo mundo na rua, todo mundo comemorando, e Tata Werneck detonou. Segundo ela, um bando de gente egoísta lotando bares no Leblon, enquanto trabalhadores sofrem por não poderem ficar em casa, porque precisam sustentar suas famílias. pessoas egoístas ironizam o sofrimento dessas famílias indo a praias, bares e etc. Respeitemos as pessoas que não podem ficar em casa, que precisam trabalhar. Respeitemos os profissionais da linha de frente que arriscam suas vidas para que você possa ser atendido. Bom, não só Tata, muita gente tá lamentando. Afinal, existe ou não existe pandemia do coronavírus? Essa eu quero saber. Já infelizmente, essa semana, foi tempo pra gente se despedir de um dos grandes atores da TV, do teatro e do cinema brasileiro, Leonardo Vilar, que faleceu em São Paulo nessa última sexta, três, aos 96 anos de idade. Ele estava internado desde o dia dois, após ter passado uma noite mal, ter dormido mal, foi levado, foi internado para uma UTI em São Paulo e aí, infelizmente, faleceu. O corpo do ator foi cremado e não houve velório por conta do coronavírus. Ele nasceu em Piracicaba, em São Paulo, no interior, em 1923. Ganhou notoriedade não só brasileira como mundial com o personagem Zé do Burro, protagonista do filme O Pagador de Promessas. Ele fez novelas na TV Globo, foram vários feitos de teatro. Sua última participação foi em Passione. Muita gente lembra, entre várias novelas, vários filmes, ele vai sim deixar muita saudade. Deus o tenha. E aí, curte o vídeo? Curte mesmo, não esquece, compartilha, manda seu recado, fala o que você quiser. Aqui a gente adora a sua participação. Todo dia tem notícia. Domingo é dia de hum, famosos que deixaram a Globo. Beijão!